Bom dia a todos e a todas, hoje retomamos as nossas entrevistas FPA e hoje aqui na Fundação Percel Abrano, nós temos a satisfação de receber o companheiro Toninho, o Antônio Silva Pinto, que é o atual secretário da promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Muito bom dia Toninho, muito obrigado pela tua presença aqui. Bom dia Joaquim, para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa instituição que já se tornou parte da história da luta democrática do país e mais feliz ainda de estar aqui com meu amigo Joaquim Soriano. Muito obrigado Toninho. Toninho, diz aí um pouco para nós da tua breve trajetória e longa trajetória política em breves palavras. Bom, para não parecer que eu sou tão velho assim, quer dizer que eu mesclei a minha militância sempre trabalhando com a questão da cultura, sempre dediquei parte da minha vida à organização, ao trabalho, à militância, ao papel da cultura na sociedade brasileira e também à questão da participação do negro na sociedade brasileira. Relações raciais no Brasil, a forma como o Brasil se constituiu e a forma sui generis e sofisticada com o qual o racismo brasileiro se instalou e se construiu no Brasil é, para mim, um objeto de militância e de estudo. Muito obrigado Toninho. E aí, nessa tarefa atual, Secretaria da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, quais são os desafios? Os principais desafios é dar consequência e dar continuidade já aos 11, 12 anos de governo Dilma Lula, que eu acho que inaugura um novo momento na história do Brasil. A questão do negro no Brasil, durante vários séculos, foi vista como uma questão superficial e se constituiu no Brasil o chamado mito da democracia racial. A ideia de que o Brasil era livre de racismo, que o racismo institucional e que o racismo constituído na sociedade não existia ou que, pelo menos, tinha um peso insignificante na sociedade, em função de anos e anos de luta do movimento social negro, de um conjunto de militantes por todo o Brasil, que lutaram para que o Estado reconhecesse a sociedade racista que o Brasil se constituiu, um racismo diferenciado dos outros países, um racismo sofisticado, um racismo diferente dos negros do norte, que sofrem os negros da América do Norte, diferente do que sofreram nossos irmãos na África do Sul, um racismo quase que invisível, mas que provoca danos e que provoca uma desigualdade na sociedade brasileira, talvez difícil de comparar com outros países do mundo. É só ver os dados, é só ver a realidade e a sociedade brasileira é construída de profundas desigualdades. Desigualdade entre homens e mulheres e desigualdade entre brancos e negros. E acho que o nosso principal objetivo é dar consequência a esse conjunto de políticas afirmativas que a gente já tem visto no governo federal e se inicia agora na cidade de São Paulo. Que tipo de política afirmativa, a exemplo do que foi conquistado no plano federal, se aplica no plano municipal, Toninho? Tem duas ações bastante importantes e específicas. Em primeiro lugar, é dar construção a um plano municipal de promoção da igualdade racial, um plano que foi fruto já de três conferências municipais, em que a gente ouviu a sociedade, ouviu o movimento social, e a partir daí produzimos uma peça importante, que é o plano municipal de promoção da igualdade racial. E eu queria dar destaque aqui para duas ações específicas. Uma é o nosso trabalho cotidiano de construir uma política transversal de promoção da igualdade racial. É entender que na área da educação, que na área da cultura, que na área da saúde, é necessário um conjunto de ações específicas que contribua para a diminuição dessas desigualdades. E uma questão importante que nós estamos vivendo agora, há cerca de dois, três meses, é que nós acabamos de destruir as cotas no serviço público municipal na cidade de São Paulo. Eu diria que nós temos a lei mais, uma das mais avançadas do país, é uma política de cotas que atinge tanto desde os estagiários da Prefeitura de São Paulo, perpassa pelos concursos públicos, passa pelos cargos em comissão, pelos cargos de confiança, dos mais baixos até os mais altos cargos de confiança, e também atinge as empresas, a administração direta, as empresas e as estatais. Então, eu acho que nós temos um grande desafio, que é construir essa política de cotas na cidade de São Paulo. Já estamos realizando o primeiro concurso, já com, que, para a nossa alegria, é o concurso de promotor, oba, é, e já temos bons sinais de que esse concurso vai se encerrar com um crescimento importante. Hoje, nós tínhamos três procuradores negros em toda a carreira da cidade de São Paulo, de promotores da cidade de São Paulo, e hoje nós temos a esperança que nós vamos ampliar isso para 20. Por conta desse próximo concurso? Nesse próximo concurso. Muito bem. Então, eu tenho uma questão que, evidente que, no âmbito municipal, ela dispõe de poucos instrumentos, mas é a questão da segurança pública, e a violência e o extermínio da juventude negra, da juventude pobre, das nossas cidades, inclusive de São Paulo. Nós tivemos aqui há poucos dias atrás, há poucos meses, um companheiro nosso, do Rio de Janeiro, o Marcelo Dias, e o Marcelo agora está na Ordem dos Advogados do Brasil na Constituição dos Direitos Humanos, né? E a quantidade de relato que ele trazia das violências no Rio de Janeiro, bom, e em São Paulo? São Paulo não é diferente do restante do país. A presença brutal da violência, em especial nas periferias da cidade de São Paulo, ela se articula, em primeiro lugar, pela violência da miséria, dos lugares onde a maioria das pessoas ainda vivem, da violência da polícia, que, por um lado, ainda não aprendeu a viver numa república democrática, os métodos ainda são parecidos com os métodos do final da monarquia, e também a violência do crescimento do narcotráfico. Então, são um conjunto de violências que se somam, e que é necessário um foco, um olhar específico do Estado para isso. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos tentado também não nos furtar de atuar nessa questão. Fazem mais ou menos 40 dias que nós realizamos uma reunião da nossa secretaria com o comandante-geral da Polícia Militar, que nos apresentou um conjunto de ações que eles estavam desenvolvendo acerca da formação dos praças e dos soldados. Nós fizemos nossas sugestões e estamos, inclusive, instituindo, acertamos com o comando da Polícia Militar, a contratação de um conjunto de consultorias que vai colaborar com a construção da formação desses soldados. Isso é um pouco do que o município pode fazer, já que o cuidado e o controle da Polícia Militar é uma ação do governo do Estado, que nem sempre tem tido a postura que nós desejamos no que diz respeito a essa questão. Mas nós estamos tentando realizar um pouco do nosso papel. Outra ação importante... É, eu acho muito interessante. Nós aqui na Fundação temos um debate sobre segurança pública, dos vários debates que nós realizamos aqui para a produção dos nossos livros, do projeto para o Brasil. E esse tema da formação dos profissionais da segurança é fundamental. Então, um pouco que o âmbito municipal pode incidir, mas me parece uma iniciativa de fôlego. É, foi... O comandante, inclusive, ficou surpreso porque, além de fazer a crítica, além de querer fazer o debate com o comandante, nós nos propusemos a ajudar. Ajudar a polícia a encontrar um caminho que seja uma polícia cidadã, uma polícia mais próxima da comunidade, mais próxima da juventude e mais próxima das pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. Quero falar para você também de um fenômeno com o qual a secretaria está tendo que lidar, que é a articulação dos jovens, jovens negros da preferia, a partir de um gênero municipal conhecido como funk. Esse é um fenômeno hoje da cidade de São Paulo. Todo final de semana nós temos cerca de 600 aglutinações de 3, 4 mil pessoas, comumente chamadas de pancadões. São 600 que geram uma articulação a partir dessa manifestação cultural na cidade. É muita gente que tem gerado também muita reclamação, em especial dos trabalhadores, das pessoas que desejam ter um momento de descanso. O prefeito Fernando Haddad teve uma iniciativa importante, me chamou e solicitou que a gente tivesse uma postura que não levasse à criminalização de uma atividade cultural. Esse era o caminho adotado pelo governo anterior e nós não estamos andando na contramão disso. E, ao mesmo tempo, dialogar com esses jovens no sentido de construir com eles forma de que eles possam exercer a sua lazer e a sua cultura de forma a gerar menos transtorno para a população. E esse é o caminho que nós estamos fazendo. Agora, mais importante do que isso, Joaquim, nós achamos que isso é uma oportunidade, é uma janela. Conversar com 50 líderes do pancadão nos permite conversar com um milhão de jovens da periferia, que são exatamente os jovens que compõem esses números das vítimas da violência. Então, nós estamos utilizando esse instrumento de diálogo com eles para, a partir daí, fazer um diálogo sobre cidadania, diálogo sobre a questão da violência, diálogo sobre sexualidade, diálogo sobre a questão do gênero, que é muito importante. Então, nós estamos fazendo um conjunto de secretarias, um conjunto de ações voltado para essa juventude. É um pouco do que a gente pode fazer dentro do limite do que o município, do que nos permite o município. Além de cobrar. Cobrar muito do governo do Estado que ele tenha e exerça o seu papel. Muito bem. Essa questão da ocupação do espaço urbano, da convivência, das diferenças, é o que a gente chama aqui, é que só com mais democracia se resolve, só conversando. E a conversa em praça pública tem um espaço para quem quer fazer a sua atividade, mas também não pode incomodar o pessoal que vai acordar cedo no dia seguinte. Esse assunto da cidade democrática é uma grande lição para hoje e para o futuro, na nossa opinião. Eu sou muito esperançoso. Esses dias, no debate que eu fazia com o comandante da Polícia Militar, eu ouvi uma frase com muita alegria do comandante Meira, de que ele assumia de que os métodos de jogar bomba, de repressão, não funcionaram e não vão funcionar. Nós estamos vivendo hoje o momento da sociedade brasileira, e isso é fruto dos dez anos de governo democrático, que tem uma influência fundamental na população, de que conversar é a solução para as questões. Eu acho que as manifestações de junho do ano passado nos remetem à seguinte questão. Hoje as pessoas têm novas formas de comunicação, as redes sociais são um fenômeno importante na sociedade, ajuda na consolidação da democracia brasileira. Agora, o governante vai ter que aprender a lidar com isso e vai ter que aprender a conversar. Eu acho que nós vamos ter que ter uma mudança profunda. E no que diz respeito à nossa secretaria, a despeito de muitos dos nossos assessores, de muitas das pessoas não terem um funk, por exemplo, como o seu gênero musical preferido, para nós foi importante o entendimento de que essa é uma juventude que precisa ser ouvida, essa é uma juventude que precisa se conversar. E esses são os aspectos importantes de um governo, de consolidar, radicalizar a nossa democracia. Eu acho que a cidade de São Paulo tem caminhado nesse sentido e acho que na questão racial, nós temos feito um conjunto de programas e ação afirmativa, desde o governo federal, desde a implantação das cotas nas universidades, desde a implantação da cota no serviço público, um conjunto de ações tem sido desenvolvidas pelo Brasil inteiro. Mas chegou o momento de a gente chegar no território. É no território que as pessoas vivem, é no território que elas se consolidam e eu acho que além das políticas é necessário chegar ao governante no território. E nós estamos vivendo essa experiência na secretaria e é uma experiência que cada dia mais eu vou querer compartilhar com os colegas de governo e acho que esse é o novo momento da democracia brasileira. Toninho, fala um pouco mais disso, chegar no território. Sabe que no governo federal nós tivemos uma experiência muito interessante que era a constituição da política territorial, o meio rural. Eram os territórios da cidadania, o programa que o presidente Lula era apaixonado. E a ideia é essa, num determinado território, por razões culturais, por razões sociais, por vínculos constituídos ali pela população, é fazer convergir um conjunto de políticas públicas ao mesmo tempo. E naquele período a gente conversou com alguns gestores municipais que queriam entender um pouco como funcionaria nas grandes metrópoles, inclusive com o pessoal aqui de São Paulo. Porque daí não é só o governante chegar no território, conversar com a população organizada no território, mas ter um modo de participação nas decisões. Fala um pouco, você está concordando assim? Eu estou entusiasmado com a ideia. Estou concordando e acho o seguinte, eu fiquei oito anos no governo federal e eu tinha uma agonia imensa, Joaquim, de pensar o seguinte, como cada decisão que a gente toma naquele planalto central, de que forma que aquilo influencia na vida do cidadão concreto, do meu primo. Porque eu nasci na periferia, eu morei na rua, eu conheço a realidade, no meu caso, dessa região de Cidade Ademar, conheço as pessoas e ficava sempre preocupado de que forma que aquela decisão que o presidente Lula, que a ministra na época Matilde, que o conjunto de pessoas tomam lá e de que forma que isso chega e como chega no cidadão comum. E cheguei a uma primeira conclusão, que a nossa política de promoção da igualdade racial, embora importante, embora transformadora, embora avançada, muitas vezes as pessoas no território não têm o menor conhecimento dela. E não ter o menor conhecimento dela leva à conclusão das pessoas não se apropriarem. E eu acho que política, para ser efetiva, as pessoas, o cidadão vai ter que se apropriar dela. Tem que conhecê-la e se apropriar. E hoje eu tenho uma nova oportunidade, porque agora eu estou no município. E, no primeiro momento, quando o prefeito Fernando Haddad me empurrou, me impulsionou para fazer o diálogo com esses jovens, no primeiro momento o rolezinho, teve aquela questão no shopping, depois, ainda com o secretário Netinho, depois, com os pancadões. Isso me fez ter um olhar mais específico e de entender como é que nós podemos articular um conjunto de ações que já existem na secretaria. Não se trata de mais dinheiro, Joaquim. Ontem eu estava conversando com a secretária Luciana Temer, que é a secretária da Assistência Social da Prefeitura de São Paulo, e a gente estava falando da articulação de um conjunto de programas que lá já existem, como o Centro Juventude, como outros programas de formação. Como é que nós podemos articular e como é que nós podemos chegar nesse jovem em específico. Como é que o secretário pode estar lá e convidei, inclusive, a secretária para que a gente fosse no território, dialogar com as pessoas do território. Acho que a cidade de São Paulo radicalizou, teve um momento importante que foi a criação dos conselhos de representantes, que é uma história, a luta histórica, antiga. Nós já tínhamos mais de 15 anos de discussão da implantação dos conselhos de representantes, mas acho que nós ainda estamos devagar na radicalização do poder local. Acho que nós temos que buscar, refletir sobre isso, e quem vai dar os caminhos para isso, eu acho, que é o território. É ir no território, é os secretários ir no local. O prefeito tem muito cobrado, muito, que os secretários vão às subprefeituras, vão conversar com o governo local e conversar com as pessoas no território, porque a gente consegue adaptar um pouco da política do município para a realidade e para a cara e para as características e para a textura local. Muito bem, muito bem. Boa ideia. Toninho, vamos mudar um pouco de assunto, mas falar do mesmo assunto. Eu te conheci muito tempo atrás, você era militante da cultura, assim que o PT chamava, não é? Isso. E você já se apresentou dizendo que mantém esse vínculo na tua militância. Como isso combina com a promoção da igualdade racial? Isso é fundamental para a promoção da igualdade racial, porque nós estamos desenvolvendo um conjunto de ações, Joaquim, que são ações que visam tratar uma questão que a gente chama de racismo institucional. É de que forma que o Estado, com as suas regras, com as suas ações, implicam na questão racial nas relações raciais no país. Eu vou citar um exemplo muito concreto. Embora a Constituição brasileira diga que o Estado é laico, e isso está destrinchado em toda a nossa legislação, os sacerdotes de matriz africana são muitas vezes impedidos de entrar nos hospitais e fazer a sua atividade com os seus motos. Essa é uma reclamação que muitos dos sacerdotes e muita população é direito que é garantido aos padres e garantido aos pastores. Então, embora o Estado brasileiro seja laico, embora a sociedade brasileira tenha uma legislação bastante avançada, na prática, no concreto, isso não acontece. No concreto, o menino, filho de religiosidade de matriz africana, é hostilizado na escola. então, a vida real está longe da lei. E esse é um trabalho do que a gente chama de racismo institucional. Mas tem uma outra questão que é extremamente importante. A cultura, a maior contribuição, entre as centenas de contribuições, milhares de contribuições que o povo africano trouxe para o Brasil, a cultura é aonde ela está mais visível, aonde ela está mais presente. E é nela, inclusive, que você vê mobilidade social. O poucos empresários e as poucas pessoas com algum recurso no Brasil constituíram isso a partir da sua carreira artística ou esportiva. Então, a presença dos negros na formação e na cultura e na indústria cultural brasileira é muito forte, é muito importante. E muitas vezes, na ação cultural de uma série de atores como Martinho da Vila, como Holodum, como Racionais MCs, como uma série de discussões das relações raciais brasileiras foram levadas para dentro da cabeça das pessoas e das casas das pessoas. Se a escola é fundamental e a escola tem um papel fundamental na superação do racismo, a arte e a cultura também tem esse papel extremamente importante. A segunda coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, tudo negro brasileiro tem uma relação emocional com atividade cultural. Vou falar da cidade de São Paulo. Toda a família negra de São Paulo ou está no baile black ou está no hip hop ou está no candomblé ou está no funk. Toda a família negra de São Paulo tem uma relação quase que essencial, quase que vital com atividade cultural. Então, essa contribuição, essa força que a cultura brasileira tem e que deve ser e eu acho inclusive que não é utilizada como cartão postal do Brasil. Nós acabamos de ter uma Copa do Mundo onde o mundo ficou emocionado e feliz com a nossa diversidade cultural, com a nossa alegria, com o nosso jeito de ser. Eu acho que esse jeito de ser, essa cultura, essa alegria pode também ajudar na solução, na diminuição de uma coisa que eu chamo que é preconceito. Preconceito não é crime. Preconceito é algo que nasce dentro de você. Ele se torna de crime quando ele é materializado numa atitude de tirada, de tomada de direitos. Quando eu impeço alguém de entrar em algum lugar em função da sua raça, quando eu impeço o crescimento profissional de uma pessoa em questão da raça. Mas o preconceito, aquele que está dentro de você, esse o Estado não tem como interferir. A não ser com o processo de educação, aí a importância da lei 10.739, que foi a primeira lei assinada pelo presidente Lula, de que obriga as escolas a terem a estudo e a história da cultura africana no seu currículo, assim como a cultura, assim como as atividades culturais, assim como os nossos artistas, as nossas manifestações culturais. Para concluir esse tema, além da indústria cultural, que é importante, gera emprego, gera trabalho, gera riqueza, tem também o olhar cidadão, a cultura como uma manifestação de cidadania, viver cultura, fazer a escola de samba, fazer o hip hop, fazer o funk, é um ato de cidadania, é um ato de manifestação cidadã. Então, é extremamente importante e está no DNA trabalhado já da sociedade brasileira. Muito bem. Pessoal que está nos acompanhando pela internet, podem começar a enviar suas perguntas para o Toninho no e-mail tvteve arroba fpabramo.org.br que é esse endereço que está aqui. Então, por favor, quem quiser contribuir, nós agradecemos muito em caminho de suas perguntas para o Toninho. Mas, eu digo uma coisa, vou fazer um, insiste um pouco nesse aspecto. que você falou assim, o racismo existe no Brasil, ele aparece inclusive de forma institucionalizada, pela cultura, atividade cultural, no esporte inclusive, muitos negros e negras têm ascensão social e são reconhecidos. Mas, como é que funciona essa dialética? Porque, também, é como se fosse um espaço reservado, entende? Então, o companheiro é negro, bom, ele é futebolista, tá bom. Ele é negro, é sambista, tá bom. Mas, como você disse antes, ele é negro, é promotor, tem muito pouco. Como é que você trabalha essa ideia de valorização dos aspectos culturais, mas que também não sejam para circunscrever de novo a população negra num determinado ramo e tão em outro? Como você mesmo disse, é dialético. Eu acho o seguinte, primeiro, nós não podemos desocupar um espaço que o negro já ocupou na sociedade brasileira em detrimento de evitar o estereótipo. Eu acho o seguinte, eu acho que os negros conquistaram um espaço importante na indústria cultural brasileira. mas não é só. Eu acho que é importante que nós busquemos ocupar outros espaços. Espaços na distribuição da riqueza do país, na distribuição do conhecimento do país na universidade. Nós nunca tivemos tantos negros, Joaquim, na universidade brasileira. Nunca na história, como diz o nosso querido líder, na história do país nós tivemos tantos negros. Nós temos negros hoje nas universidades numa proporção nunca vista. toda a família negra hoje de periferia, pelo menos na cidade de São Paulo, tem algum parente próximo na universidade. Isso é uma realidade dos últimos dez anos. É uma realidade nova e importante. É importante que nós ocupemos espaços no empreendedorismo, no direito, mas isso não pode ser feito desocupando os espaços que nós já ocupamos e importante. Segunda questão que eu acho que é importante é o seguinte, os nossos meninos e meninas precisam de exemplo, precisam de modelo, precisam de modelo, modelo de beleza, modelo de construção e muitas vezes a nossa presença na arte e no esporte ajuda nessa construção. Eu sou da época, Joaquim, que na adolescência a gente tinha não se reconhecer como negro. Aliás, hoje para muita jovem, tem muitos jovens que me perguntam assim, Antônio, o que é o dia da consciência negra? Porque está tão tranquilo hoje para um jovem soltar o cabelo e ter alegria em ser negro que as pessoas hoje não têm ideia do que significa o dia da consciência negra. Eu sou do tempo em que os pretinhos e as pretinhas tinham vergonha de ser negros. Eu sou do tempo que quando o IBGE perguntava qual era a sua raça, muitos dos nossos jovens diziam qualquer coisa. menos que era negro. E acho que muitos dos nossos artistas e das nossas personalidades ajudaram na construção dessa identidade, desse orgulho. A presença do... A figura do Mano Brown, a figura do próprio Netinho, a figura da Thais Araújo, a figura de um monte dos nossos modelos ajuda na construção da autoestima do negro brasileiro. Esse é um papel que a cultura também desempenhou e ajuda para que hoje a gente possa viver um momento, um momento que a gente quer ter engenheiro, um momento que nós queremos ter advogado. Eu diria, como dizia minha amiga Matilde, nós estamos podendo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento, uma construção de um novo momento que não pode ser interrompida. Essa é a minha grande preocupação. hoje mesmo eu ouvia numa emissora de rádio de São Paulo uma pessoa discutindo reforma tributária e falando da grande tributação no Brasil e um dos motivos que ele... uma das ações que ele dizia que ele argumentava para a diminuição da carga tributária brasileira era a diminuição de ministérios. Queria dizer para esse cidadão, eu não consegui dizer para ele naquele momento, queria dizer para esse cidadão que a presença de ministérios como o Ministério da Igualdade Acial ou da Secretaria Nacional de Mulheres em primeiro lugar não teve alteração orçamentária porque essas ações incorporaram ações que já estavam em outros ministérios no caso da mulher no Ministério da Justiça no caso do negro no Ministério da Justiça. Então, em especial esse aspecto é importante dizer para ele. Segunda questão que é importante dizer para esse cidadão que um pouco da diminuição da nossa carga tributária tem a ver com o crescimento econômico do que a gente chama de mercado de massas no Brasil. Tem a ver com produção de riqueza local e nós não vamos fazer isso se não tiver política para isso. Eu acho que a grande vitória do governo Lula e do governo Dilma é construir política para isso. O fenômeno da classe C que é um fenômeno brasileiro que tem sido copiado e estudado por um monte de gente no mundo inteiro tem a ver com isso. Tem a ver com um conjunto de ações políticas que foram desenvolvidas pelo governo Lula e pelo governo Dilma que levaram a construção de uma classe média forte e eu quero dizer para a nossa alegria que boa parte dessa classe média hoje é composta por negros e negras. Isso é uma alegria imensa para nós. muito bem, Toninho já começou a chover pergunta aqui mas antes eu queria insistir mais nesse aspecto a gente tem debatido muito aqui essa questão das classes sociais no Brasil e a conclusão que a gente chegou nesse longo debate é que tem a construção de uma nova classe trabalhadora essa aqui a maioria de nós não gosta muito de chamar de nova classe média mas de uma nova classe trabalhadora fundamentalmente por conta de trabalho a oferir renda por conta do trabalho dois terços dessa ascensão social brutal que teve no Brasil é por conta da renda do trabalho e uma outra parte por conta dos programas de transferência direta de renda então isso é uma questão muito importante outra questão muito importante que você mencionou é o acesso a essa população no Brasil você sabe melhor que eu coincidentemente menos renda e negra a escola ao emprego público isso pensando assim Toninho começou agora imagina isso daqui a 10 15, 20 anos é uma outra cara de uma nação constituindo o presidente Dilma usa uma expressão que eu acho muito simpático ela usa a expressão estamos lançando os pilares os nossos pilares ela não fala só em pilares quando fala de obras de infraestrutura mas dos pilares da construção dessa nova nação e isso é algo realmente muito importante que está acontecendo e é um legado que não pode ser tocado não pode ser modificado que não pode existir retrocesso só falar uma coisa que eu concordo com a sua reflexão e acho o seguinte acho que o que a gente está chamando de nova classe C de nova classe média é uma compulsão de novos trabalhadores e com novas formas de trabalho e com novas relações então eu concordo ainda utilizo essa expressão para que as pessoas entendam do que eu estou falando mas essa nova forma de construção da sociedade brasileira precisa ser radicalizada é isso mesmo eu consigo eu tento imaginar o que será o Brasil daqui a 15 anos se nós continuarmos avançando nesse conjunto de políticas e nesse conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo ainda é tímido ainda tem muito para fazer não estamos soltando fogos ainda não muito bem Toninho temos várias perguntas podemos começar aqui o nosso a nossa parte da entrevista como tínhamos anunciado a partir das contribuições de quem está nos acompanhando eu estou tentando dividir rapidamente uma mais geral outras relativas à prefeitura tem uma que o Ricardo Molina do Rio de Janeiro está fazendo é o seguinte ele entendeu que ele diz assim como é o racismo em São Paulo já que o senhor falou que ele se difere pelo país afora ele entendeu dessa forma não, não, não eu disse que ele não se difere do Brasil meu Ricardo igual você fez uma referência recentemente ali a Marques pergunta o seguinte ela é aqui de Santo André Toninho pode comentar como você como você viu os rolezinhos o que você acha disso eu acho que rolezinho é parte desse novo momento que nós estamos falando do Brasil é um monte de jovem empoderado que tem o direito de pegar o seu dinheiro e entrar num shopping é isso tem nada de novo é um monte de menino 16, 17, 18 anos empoderados e dizendo agora eu posso eu sou da época que eu tinha medo de entrar num lugar mais sultuoso hoje os meninos não tem mais esse medo então eles entram o nosso diálogo na prefeitura não foi para tirar os meninos do shopping foi para dialogar com eles no sentido de que os eventos aí sim concordando com as direções do shopping eles passaram a realizar eventos e esses eventos reuniam 5 mil pessoas e aí não era possível aí era importante que a prefeitura propusesse para eles um local mais apropriado para a realização dos eventos do rolezinho agora o fenômeno do jovem se apropriar da sua riqueza isso para mim é fantástico isso para mim é excepcional e nós temos que estimular e vem mais quanto mais os jovens ocuparem a riqueza do país ocuparem os espaços eu vou ficar mais feliz muito bem o José Luiz do Rio de Janeiro também pergunta como as cotas vão ajudar a acabar com o racismo as cotas vão ajudar a diminuir a desigualdade ou eliminar a desigualdade é isso o objetivo das cotas que a gente tem o que a gente tem é o objetivo de que um prazo um curto prazo é num curto quando eu digo um curto tempo histórico promover a diminuição de desigualdade de desigualdade em alguns setores veja bem os negros eram menos de 10% na presença da universidade menos de 10% dos negros estavam na universidade hoje nós tivemos um salto para 36% essa desigualdade as ações afirmativas em especial a cota tem provocado é importante que a gente diga uma coisa para as pessoas entenderem nós não estamos buscando privilégio as cotas não é uma busca para a construção de um privilégio racial na sociedade brasileira o que as cotas tem que provocar é a redução ou eliminação de desigualdade em um ponto específico tanto é que a grande política de cotas tem um tempo para terminar o maior objetivo da política de cotas é se eliminar claro porque não terá sentido política de cotas quando a presença de negros e brancos nas universidades ou no trabalho ou no emprego for equivalente a presença na sociedade quando isso acontecer nós vamos ser eu vou ser o primeiro e todos nós seremos os primeiros a propor o fim da política de cotas sabe Toninho eu estava lembrando tem um grande amigo negro mineiro e ele tem um irmão que faz medicina e a foto da turma dos jovens negros jovens vestidos de branco porque médicos com um negro na foto de 50 é um negócio chocante eu acho essa reflexão muito importante o objetivo final da política de cotas é sumir é equilibrar essa foto é equilibrar a foto muito bem o Carlos Eduardo Marques de Salvador pergunta o seguinte o estado está preparado para enfrentar o racismo? não o estado não está preparado para enfrentar o racismo o estado está se preparando eu acho que o governo Lula e o governo Dilma deram um salto imenso nessa construção por exemplo tem uma coisa nova que está sendo implantada agora o governo federal está implantando o sistema nacional de promoção da igualdade racial articular os municípios e articular os governos do estado para a implementação dessa política isso é um salto fantástico a exemplo do SUS a exemplo do sistema de assistência social nós temos hoje no Brasil um sistema que articula os municípios e estados para a promoção da igualdade racial então eu acho que o estado tem se preparado e acho que deu um salto grande porque o estado brasileiro viveu 400 anos de absoluta estagnação nessa questão para não dizer regressão e eu acho que nos últimos 15 anos o Brasil teve um avanço excepcional mas eu acho que tem muita coisa ainda acho que tem o estado precisa ainda ser bastante ajustado e tem algumas áreas que a gente vai ter que ter foco a área da saúde todo mundo viu a promoção estranha de uma certa elite brasileira ao ficar indignado com a presença de médicos negros cubanos no Brasil isso é a palavra era cubano mas no fundo no fundo o que se queria dizer era negro então aquela cena de médicos vaianos médicos cubanos se não me engano na Bahia em Fortaleza foi a hora da virada é muito simbólica para nós então tem lugares que o estado vai ter que ter um foco outro lugar que o estado vai ter um foco o maior foco o foco gigante é a área da segurança pública as polícias ainda não estão preparadas nem para viver em democracia e nem para viver com relação racial e relações de gênero então esse é um lugar que nós vamos ter que ter um foco excepcional e vai ter que ter uma ação mais persistente mas o estado não está preparado ainda não muito bem o Manuel Ribeiro de Santos pergunta o seguinte e o racismo institucional como você lida com ele você sofre preconceito por onde vai enquanto gestor o preconceito a gente não tem não tem não tem quem está falando que nunca sofreu racismo é mentira ou não sabe o que é racismo ou nunca se atentou para que ele porque ele é a gente vê acho que o negro no Brasil quando me ouvir vai saber o que eu estou falando a gente é tolerante muitas vezes a gente não se manifesta acho que as mulheres conseguem entender um pouco o que eu estou falando muitas vezes a gente não se manifesta para não parecer o chato para não parecer aquela pessoa que o tempo todo está vendo racismo o tempo todo mas o racismo está em todo lugar e o tempo todo eu já fui eu já entrei em um hotel e já jogaram chave para mim para me manobrar o carro no shopping a gente não pode ir com terno escuro negro não pode andar de terno escuro no shopping porque vão te pedir informação e vão te pedir para ter alguma ação de segurança isso é uma coisa que a gente vive o tempo todo todo dia e toda hora assim como as mulheres tem que passar o tempo todo e toda hora vivendo uma realidade machista o tempo todo e muitas vezes tolerar para não ser o chato ou a chata mas ela está presente na sociedade brasileira o tempo todo então eu não poderia dizer que eu não sofri racismo porque seria a própria contradição do que eu faço eu sofri racismo o tempo todo na minha vida ter morado na rua é um ato de racismo no Brasil diferente do morador de rua europeu ou do morador de rua nos Estados Unidos o morador de rua do Brasil é o efeito fenômeno de 400 anos de exclusão de metade do povo brasileiro isso não tenho dúvida a Cracolândia é só ver a Cracolândia qual é a cor da Cracolândia é só ver qual é a cor dos moradores de rua é o racismo não há no Brasil tem um jogador de futebol muito cérebre muito famoso muito e costuma dizer que nunca sofreu racismo no Brasil eu acho que essa é uma pessoa que eu admiro muito inclusive pelo que ele conquistou no esporte no mundo mas eu acho que é o Pelé eu acho que o Pelé não conseguiu entender ainda o que é racismo ele naturalizou na imagem e na cabeça dele que algumas das coisas que aconteceram com ele são coisas naturais e não são não são divinas são frutos da relação humana é fruto da construção da sociedade brasileira muito bem Toninho essa relação que você faz essa chamada de atenção que você faz que as mulheres pela discriminação do gênero que sofrem pelo machismo podem ser mais sensíveis a entender o que é a discriminação racial já nem se eu vi na internet um vou dar uma olhada depois eu me esqueci do nome mas é um grande cientista norte-americano negro e está lá numa homenagem numa entrevista na Universidade daquelas e um outro professor muito reacionário provavelmente faz uma piada em torno de perguntas sobre a mulher a mulher não tem capacidade de ser uma cientista e lhe dá uma resposta fazendo essa combinação que ele sabe muito interessante fazendo essa mesma relação bom você falou um pouco mas a Luísa Medeiros aqui de São Paulo pergunta de novo como é negociar ou dialogar com a polícia militar sobre violência que os negros sofrem eu acho o seguinte a polícia militar é uma corporação no Brasil que tem centenas de anos talvez tenha sido uma das primeiras primeiras ações estruturas de estado a serem montadas em especial por a polícia que era a força pública paulista eu acho eu estaria sendo eu estaria mentindo se eu dissesse que dentro da corporação da polícia militar não existem policiais valorosos e dirigentes valorosos preocupados em alterar a forma da polícia funcionar eu não quero fazer essa injustiça com algumas pessoas que eu conheço dentro da polícia militar e que fazem dentro dela mesmo uma luta para que a polícia seja uma polícia mais democrática agora a estrutura de organização e a forma de organização da polícia militar e eu estou falando da de São Paulo porque eu conheço bem é uma estrutura de repressão e uma estrutura racista de maneira muito forte eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade em que a população já não tolera mais isso a população não tolera mais a violência da polícia de maneira desmedida boa parte da força da manifestação de junho tem a ver com a forma como a polícia tratou uma manifestação sem dúvida uma manifestação social isso é importante e a população não tolera mais e eu acho que a polícia vai ter que começar a fazer reflexão porque ela é parte da sociedade ela é mantida pela sociedade ainda não inventamos uma sociedade sem polícia é o nosso sonho que um dia nós possamos ter uma sociedade no mundo sem polícia mas como ela não é possível nós precisamos encontrar uma polícia mais próxima da população mais democrática e isso eu sou uma pessoa que acredito muito acho que vai ser lento acho que vai ser gradual acho que a alteração do governo do estado acho que as eleições agora vão ter um momento importante para fazer essa reflexão essa discussão eu pessoalmente vou votar numa pessoa que é o Padilha que é uma pessoa que eu tenho uma proposta e um projeto para a polícia que eu acho que é muito interessante que é a democratização das relações da polícia militar mas eu acredito muito eu acho que é possível eu acho que há lugares do mundo onde a polícia é melhor há exemplos onde a polícia é mais cidadã e eu acho que é possível construir muito bem Toninho agora tem uma série de três questões relativas a ação da prefeitura uma delas é o seguinte tem alguma política voltada a mulher negra especificamente quem pergunta é a Maria Rosa Dias aqui de São Paulo tem nós estamos engatilhando ainda nessa nessa reflexão Rosa e acho que é extremamente importante que a gente dê a caráter o caráter porque é o seguinte a questão da mulher negra é muito sensível para nós porque ela é a base da base da sociedade porque se é verdade que o homem branco ocupa a ponta do triângulo lá em cima que a mulher negra vem abaixo do homem branco que o homem negro vem acima da mulher negra é extremamente importante que a gente faça a reflexão de como instituir as políticas voltadas para a questão do engenheiro com recorte racial eu quero confessar para Rosa que a gente ainda está refletindo está discutindo muito como desenvolver como implantar tem um programa muito interessante que a gente eu estava conversando outro dia com alguns companheiros da secretaria da mulher da prefeitura que foi iniciado pelo movimento social que é o projeto de promotoras legais porque que ela é muito porque que ele é legal porque ao mesmo tempo ele ele qualifica algumas as lideranças mulheres para discutir a questão de gênero mas porque ela transforma em mulheres ativas na luta contra contra o machismo e no nosso recorte contra o racismo eu acho que nós temos algumas pistas por aí de algum trabalho específico que a gente possa desenvolver eu tenho as duas coordenadoras as duas coordenadoras eu tenho duas coordenadorias na secretaria as duas coordenadorias são coordenadas por mulheres negras que tem o tempo todo tentado dar o recorte de gênero no conjunto das políticas todas que nós temos desenvolvido então quando a gente fala de juventude a nossa quando a gente fala de pancadão pensar a menina negra que está lá é fundamental para nós esse recorte é extremamente importante quando a gente fala de cotas no serviço público discutir a questão do peso da mulher nessas cotas é importante repassar esse recorte da questão do gênero e toda a política de promoção da igualdade racial é importante mas eu pessoalmente ainda estou insatisfeito eu acho que eu acho que era necessário algo mais forte uma ação mais importante e eu estou aberto para ouvir para aprender muito bem e o Juarez Nascimento aqui de São Paulo também pergunta o seguinte a prefeitura pretende fazer algo em relação a perseguição que sofrem as religiões africanas já tem feito Juarez nós realizamos há cerca de dois meses uma conferência com vários dos sacerdotes e sacerdotisas de religiosidade de matriz africana a partir dali nós destituímos uma ação e um programa nós estamos ensinando nesse momento um convênio com o governo federal em que o governo federal transfere recursos para isso então nós estamos primeiro fazendo um levantamento de quantos são os espaços de religiosidade na cidade de São Paulo como se organizam de que formas se funcionam então essa é extremamente importante estamos fazendo um nós estamos fazendo uma discussão transversal como eu citei o exemplo agora do sacerdote nos nossos hospitais municipais a presença do sacerdote nos hospitais municipais muitas vezes é impedida e não é entendida então essa é uma reflexão importante por exemplo na questão da área da saúde na área da educação quando a gente fala de lei 10.739 quando a gente fala de política da história geral da África e tal é claro que a religiosidade é claro que o olhar para a cultura africana se manifesta na religiosidade é importante dizer o seguinte Joaquim os Estados Unidos os negros americanos perderam na memória fizeram desaparecer a figura da religiosidade matriz africana e do tambor não tem tambor na cultura afro-americana a presença do tambor foi desaparecida em função do racismo e do peso do racismo norte-americano o guardião da nossa cultura só chegou ao século XX ou século XXI em função da religiosidade matriz africana o tambor foi preservado na religiosidade a capoeira foi preservada na religiosidade a nossa contribuição na língua iorubá banto as nossas nações foram preservadas na religiosidade matriz africana então pensar uma política de promoção da igualdade racial sem levar em consideração esses espaços seria uma contradição absurda e isso nós não temos nós temos tido a preocupação fizemos esse seminário nesse seminário nós tiramos um conjunto de ações um conjunto de políticas que nós vamos levar estamos levando a cabo e agora estamos implantando agora também o conselho municipal de promoção da igualdade racial ele vai ser instituído agora nesse semestre esse conselho deverá reunir um conjunto de movimentos sociais de entidades que compõem o movimento negro brasileiro e um assento importante que a gente estava discutindo ontem é a presença da religiosidade matriz africana de maneira organizada de maneira que ela possa dialogar participar e interferir nas políticas todas que nós estamos construindo muito bem muito bem Toninho e a Marcela Monteiro de São Paulo pergunta o seguinte você já falou sobre o assunto mas por favor desenvolva um pouquinho mais há trabalho na prefeitura há trabalho entre as secretarias se pretende lutar contra o racismo também no serviço público eu vou ver se eu atendi bem a pergunta dá a impressão de ser alguma referência que você falou de trabalho transversal há trabalho transversal nós estamos muito avançados na secretaria municipal de educação desde o governo Marta tem um conjunto de ações que tem sido desenvolvida tem uma coordenação dentro da secretaria de educação da qual nós participamos em que a gente discute toda a ação da secretaria de educação e nela a gente sempre faz o recorte racial nós estamos nesse momento fazendo uma licitação especial nós queremos comprar a história o volume história geral da África que é uma publicação produzida pela Unesco pela Unesco Mundial nós o MEC acabou de fazer um resumo era oito volumes a gente conseguiu tentar condensar em dois volumes e nós estamos fazendo agora uma mega compra e pretemos encaminhar para todas as escolas municipais essa publicação então esse é um exemplo na educação na saúde por exemplo nós temos um comitê gestor de saúde da população negra né e esse comitê é responsável por fazer o recorte e fazer a transversalidade dentro da Secretaria de Saúde que pressupõe prevalência de doenças que afetam mais a população negra no caso por exemplo diabetes que tem uma presença importante e forte na população negra doenças que tem a ver com a etnia por exemplo a caso da anemia falciforme que é a mais conhecida então nós temos uma política já instituída dentro da Secretaria de Saúde que é uma política que já foi absorvida dentro do SUS tem uma política nacional o Ministério da Saúde tem uma política importante e em São Paulo a gente reproduz essa política e é extremamente importante agora é preciso avançar nós precisamos fazer a transversalidade agora nos outros secretarias esse é o nosso papel agora Secretaria de Esportes tem um papel importante a Secretaria Municipal de Cultura já tem uma ação importante de sempre garantir a presença da produção cultural afro-brasileira no conjunto das ações então é importante consolidar essa transversalidade se a minha querida internauta está perguntando se está transversalizada na Prefeitura como todo não está mas eu acho que é o objetivo esse é o nosso objetivo e eu acho que o tempo histórico para a construção disso muitas vezes não coincide com a nossa ansiedade e com a nossa vontade mas eu estou muito ativista também que foi instituído cota para o serviço público em toda a linha foi instituído uma política de cotas hoje todas as secretarias do município todas as empresas do município as estatais todas a partir de agora são obrigadas a instituir cotas no serviço público para estagiários para concurso público para cargos de direção ou cargos em comissão desde os cargos de comissão mais baixos até as chefias de gabinete secretários adjuntos e secretário então é importante saber esse é um grande avanço muito bem muito obrigado Toninho obrigado mesmo muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam durante esse período aqui na nossa conversa sem dúvida muito enriquecedora com o companheiro Toninho Toninho por favor suas palavras para a nossa turma eu quero agradecer aos internautas agradecer a fundação PCU Abramo ao Joaquim pelo convite e pela alegria de estar aqui conversando com as pessoas e mais uma vez ressaltar o papel importante que a fundação PCU Abramo desenvolve e dizer inclusive que boa parte dos estudos e das pesquisas da presença negra na cidade ou no país tem a colaboração e a contribuição da fundação PCU Abramo então para mim é uma alegria muito grande estar aqui meus queridos obrigado pessoal Música